Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para querer Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o teu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Vem me usar Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Eita, palrazão No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a vida, já me dominou Nem que eu queira, não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Mas me falta coragem Pra te falar O quanto eu amo você Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar O quanto eu amo você Amo você, quero te ter É o prazer que vai ver Que é a norinha dos teclados Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas palavras que eu falei eu sei você tem razão Mas não tem problema, nego, eu te amo mesmo assim Sempre te amei e sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Eu sou roupa e pé E a norinha dos teclados E se vou dormir eu sonho com você E se vou dormir eu sonho com você E se vou dormir eu sonho com você